Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR. Galera, estamos aqui com o primeiro episódio de A Bob Snake no canal, tá? A Bob Snake ganhou aí a votação com oito votos. Pois é, ele ganhou com oito votos e aqui estamos. Vamos fazer uma série completinha de A Bob Snake, de segunda a segunda A Bob Snake aqui no canal, a partir de onze da manhã, hein galera? Não esquece, então se você votou na Bob Snake, já vai deixando aquele seu like. E se você não votou também, deixa o like, hein? Deixa o like aí pra não esquecer depois, assistir o vídeo até o final, porque ajuda bastante no crescimento do canal, no engajamento e tudo, galera. É uma forma de você ajudar o canal, é deixando o seu like, comentando e assistindo o vídeo até o final, tá bom? E galera, se você também quiser ajudar o canal de outra forma, tem o Seja Membro aqui no canal, tá? Você pode assinar e Seja Membro e você também pode ajudar o canal dessa forma, tá bom? E se você não puder, você pode ajudar aí compartilhando também o canal nas suas redes sociais, falando com seus familiares e amigos sobre o canal. Galera, também vamos falar um pouco agora sobre o Crafttopia, né? O Crafttopia vai ficar, pra quem não viu o vídeo que eu falei aí sobre isso, vai ficar como série live aqui no canal. Então, todo sábado, a partir de 2 da tarde, vamos ter live de Crafttopia aqui no canal. A gente vai tentar fazer a live até zerar. Isso tudo vai depender do feedback de vocês, tá bom? Pra que ele continue aí e a gente consiga zerar o Crafttopia. Então, se você gosta de Crafttopia, é todo sábado aqui no canal. E se você não puder assistir a essa live, não se preocupe, a live vai ficar salva no canal, na playlist, tudo certinho. Tá bom, galera? Então, sem mais delonga, vamos pro vídeo. Então, é isso aí, meus anjos. Um beijão de coração. Fique com Deus e até a próxima. Bye. Tchau. 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 sala, um tenute. Imagino. Opa, tem um negócio brilhando aqui. Olha, uma motilinha. Só mochila. Para abrir a mochila, tab, né? Ok, vamos abrir aqui a mochila. Olha, temos... Aqui é? Essa caixa aqui verde. Nós temos moeda dentro do jogo também. Ih, te deu uma travada. Um livro. Pessoas que sabem ler, podem pegar o preço razoável por isso. Ah, é? Então, vamos pegar, né? Isso eu deveria ter pego agora. Opa, tem um corpinho ali no chão. Eu joguei a demo desse jogo, mas não foi em off, tá? Eu não trouxe no canal a demo, mas eu joguei um pouquinho só, então tem pouco. Nem cheguei a jogar muito a demo, mas eu joguei só um tiquinho. Controle de câmera. Quem é, tá? Dá pra girar a câmera com quem é? Vamos girar aqui. Opa, tu viu? Olha o negócio verde aqui, ó. Daquela pedra que caiu do céu. João. Olha que linda, João. Ah, não. Ah, não. Funga e chora. Ah, João. Tadinho. O que foi, João? O que devemos fazer? Que horror. Que se abateu sobre nós. É verdade. Ai, que linda nossa personagem. Pergunta. Pergunta se ela está bem. Claro que ela não está, né? O bichão está aí chorando. Há algo que eu posso fazer para ajudar? Enxugar as lágrimas dos olhos, tá? Na verdade, sim. A cidade inteira está em ruína, então podemos usar toda a ajuda que podemos obter. Precisaremos de alguns truncos. Temos aquela serraria ali, mas duvido que temos trunco suficiente para reconstruir essas casas. Vamos ver. Perguntar a ela o que ela viu ontem à noite, perguntar a ela se tem um machado, vou perguntar se tem um machado, né? Perguntar a ela de onde ela é. Não, vou perguntar se tem um machado primeiro. Aí se essas opções de diálogo tiver, depois a gente pergunta. Para conseguir alguns truncos, preciso cortar algumas árvores. Um machado, você tem um machado que possa me emprestar? Eu estava procurando o meu machado, mas não consigo encontrá-lo entre essas ruínas. Mas eu tenho esse sílex aqui. Se você aprender, se você aprender ele em um gaio resistente, quem sabe você não consegue fabricar um machado primitivo para você. Também tem um índice chifres para você que pode ser úteis. Ok. Deve haver bastantes material por aqui para fabricar algumas ferramentas primitivas. Ok, vamos ter um corpo ali. Parece que essas pessoas precisam de minha ajuda. Eu preciso de um machado para ajudar a derrubar algumas árvores, mas a Joana só me deu um sílex. Vamos ver o que há por aqui para fabricar um machado. Vamos coletar galhos do pinheiro e fabricar um machado. Ok, vamos. Galho do pinheiro. A gente pode... Ah, pressionando o F a gente pega a pena. Ah, peguei um galho. Boa! Uh! Isso aqui, ok? Eu vim aqui. Vamos pegar mais galhos, né, gente? Ok, vamos abrir aqui o nosso fabricador. Ok, vamos fazer um machado que vai um galho e um sílex. Ok, vamos pressionando aqui para a gente conseguir fazer um machadinho até o tab 1 e a gente já está com o machado. Ok, coletando madeira encerrada. Com esse machado primitivo posso derrubar a árvore para conseguir madeira. Ok. Equipar machado primitivo, derrubar uma árvore. Opa, ganhei uma conquista na Steam. Bom companheiro. Colete um pouco de madeira encerrada. Ok. Vamos aqui. Derrubar essa árvore. Machado aumentou de nível. Conforme a gente vai usando o machado, o machado vai upando. Uh! Interessante. Oxe, uma árvore derrubou a outra? Como assim? Ih, será que a gente leva a dama se a árvore cai em cima de nós? Fabrique uma picareta primitiva, junte pedra, tá? Ok. Ok, peguei as madeiras. A gente tem que fazer pegar madeira. Opa, peguei isso aqui. Ok, madeira encerrada. Peguei madeira encerrada. Essa aqui dá para me pegar? Não. Olha, tem um negócio aqui. Mas acho que não dá para a gente pegar. Será que aquele negócio ali é ruim? A gente chega ali? É tipo um ácido, né? Sei lá. Como é que se chama? Esqueci o nome. Agora eu vou fazer uma picareta. Ok, criamos uma picareta. Boa. Dois. E agora vamos pegar... Ah, vamos falar com a Joana de novo. Tudo bem. Hora de começar. Não acha? A serraria foi montada apenas para serrar madeira. Além disso, é utilizável da forma que está. É inutilizável, na verdade. Da forma que está. Então, vamos ter que construir uma cabana de troco ao invés de uma tálvula. Mas primeiro, nossa, como eu pude esquecer. Antes de podermos construir uma nova casa, precisamos derrubar a antiga. Tinha... Minha mente está confusa ultimamente. Se você fabricar um martelo, poderá usá-lo para derrubar a minha antiga. Ok. Então, no caso, a gente vai ter que fazer um martelo. Isso aqui dá para a gente... Eu estou com a picareta. Se eu fabricar o martelo, obtenha fibra vegetais, fabrica o martelo e derrube a casa antiga. Isso aqui é pedra? Estou com a picareta? Aqui. Eu posso pegar a pedra. Eu estou colocando também a picareta, conforme eu vou usando. Muito bem. Muito bem. Aí pegamos tudo. Quebramos tudinho. E fibra? Como é que a gente coleta a fibra? Não. Baixado. Ah, peguei crítico. Olha a fibra. Pegamos fibra. Vamos batendo com o martelo aqui no abostozinho e a gente pega a fibra. Monta bem. Monta bem. O jogo é interessante, né, galera? Muito interessante. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Deixa eu fazer agora o martelo. Olha, abriu uma bancada e silex. Silex é com pedra? Ok. Ajustando as estruturas com o martelo. Use o martelo para modificar a estrutura existente com as quais você construiu. Você receberá uma parte de recurso de volta. Ah, então ele dá uma parte do recurso. Dá tudo o recurso de volta. É. Aperta F. Estou pressionando com o mouse. É, derrubou tudo de uma vez. É. Ok. Só deu galho? O que? Essa casa foi construída só com gaios? Fabrique uma bancada. Estale a bancada. A gente não tem que fazer outra casa antes, não? De fazer uma bancada? Hã? Deixa eu ver aqui o negócio de missão. É. É uma bancada mesmo. Acho que eu já fiz a... Ah, vou fazer uma bancada, então. Aqui. Não, aqui. É uma bancada. E aí a bancada... Ah, tá no quatro. E aí, deixa eu... Acho que eu vou botar ela aqui assim. Ok. Para interagir com a bancada... É, Fner. Com a bancada, você pode fabricar passos de construção. Ok. Eu vou ler tudo, tá? Fabrique pelo menos quatro fundações, tá? Construa nova casa. Quatro fundações só. Ó, isso aqui é fundação de tronco. telhado. O que nós temos aqui? Fogueira. Medo de cartografia. Planta decorativa. Cama de feno, tá? Tinta. Ok. Eu fiz um. É. Quatro. Dois. Três. Quatro. Ok. A gente vai precisar de uma porta. Eu suponho. Uma janela. Vamos fazer três desse aqui. Fazer quatro. Ok. Deixa eu girar aqui, ó. Vamos andar aqui. Pera, mas não tá girado direitinho. Ok. Como é que eu... Girar. Ajustar a altura com o scroll do mouse. A gente ajusta a altura. Eu queria muito olhar de frente, sabe? Ajustar a altura. Pode aumentar mais? Ok. Abrigo. Vantagens. Quanto melhor um abrigo é construído, mais abrigo ele oferece. Quanto mais abrigo ele oferece, mais vantagens serão desbloqueadas que lhe darão bônus. Ok. Ok. Ó. Diminui um pouco a casa. Porque fica muito difícil. Eu tenho que pegar muito recurso para fechar toda essa casa. Prontinho. Aê. Casinha pronta. Vamos falar com a Anjou aqui. Uau. Olha essa casa. Ótimo trabalho. no entanto, há algo mais que requer nossa atenção imediata. Acabei de perceber que aquela pessoa deitada ali ainda está respirando. ela inalou a fumaça não fez nada. Não fez nada. Tu viu o cara cair ontem à noite? Não fez nada e de manhã foi lá e não fez nada de novo. Sabe o que você vai fazer? Diz a ela que você sabe como ajudar. Diz a ela que você nunca prestou assistência. Nunca prestou assistência médica a ninguém. curativo deve ajudar a estancar o sangramento e talvez ainda haja alguma bagunça da velha serraria. Ótimo, né? Por que tu não fez isso, mulher? Encontra curativo e cura a pessoa ferida. Ela viu a pessoa cair de noite e não fez nada, né? Aí foi lá de manhã tocou na pessoa e continuou não fazendo nada. Aí eu que tenho que fazer. Shift dá pra correr. Opa. O que é isso? Relógio de bolsa. Por enquanto eu vou deixar aí não vou perder essas coisas pra não ter encheu no nosso inventário. Opa, tem outra pessoa aqui. Ei, e aí? Dormiu bem? Diz a ele que você dormiu bem. Diz a ele que você não dormiu bem. Dormi bem ontem à noite. E você? Isso é bom, eu acho. Minha noite não foi tão boa quanto a sua. Os sonhos e as luzes verdes me deixaram acordada como se houvesse algo lá fora. E você já viu esse lugar? estar arruinado. Acostumava ser tão aconchegante aqui com todo mundo. Mas eu quero faz parte. Vamos ver aqui. Opa, curativo. Conseguimos. Tem aqui dinheiro. Vou pegar. O livro vou deixar aí. Dinheiro eu quero. O livro eu deixo aí. Brateleira, mais livro. É, quando a hora que a gente for precisar, aí a gente, né, pega. cura a pessoa ferida. Ah, é? Mas essa pessoa, né, o sencê já deve ter virado zumbi. Opa, passei tudo rápido ali, sem querer. Ok, espaço, esquivar. E assim, quando esquivar, fica no espaço. Aí! Mas usa a fadiga. Opa! Ok, vamos saquear, né? Lógico, a pessoa, você acaba de assassinar a pessoa, na verdade, não era mais uma pessoa, tá? Já era um zumbi. E vamos lá, lotear o corpito, né? O que é que eu peguei? Um dente podre. Eco! Cadê? Onde é que eu vejo minha mochila? Onde é que eu vejo as coisas que eu acabei de pegar, gente? Ah, tem aqui. Tá, diversas. Dente podre. Uhum. Um dente podre. Pra quem sabe, é um dente direto da boca, podre de uma alma perdida. E dá pra vender. Meu Deus, o que vai comprar isso? Tem louco pra tudo, né, gente? Tem louco pra tudo. Por quê? Aquele pobre rapaz acha que as pessoas que inalaram a fumaça dos meteoritos estão se transformando nessas monstruosidades. É tão horrível. Você parece parado. Você está bem? Diz a ela que você está bem. Diz a ela que você poderia estar melhor. Para ser sincera, houve momentos em que me senti melhor. Imagino, talvez você devesse pegar algo para comer. Você deve ter alguma comida por perto. Os arredores do Hunter, né, sempre tem abusto de bagas. Ok. Mostrando o mapa. O mapa. O trabalho duro é o combate e o combate me deixaram faminta, tá? Colete um pedaço de mundo. Coloque, na verdade, um pedaço do mundo na planície. Como algumas frutas silvestres e volte para Joana. Ok. Então, agora sim. Agora que a gente vai vir aqui, ó, e colar, e colocar um pedaço do mundo. Aperta M, na verdade. Você aperta M e aí ela quer planície. Acho que eu vou colocar para cá. Vamos colocar para cá primeiro? Porque está aqui ou para cá? Isso aí. Ah, vamos colocar para cá. Editar. É isso? Tem que apertar T. C. Ah, tem que apertar C. Não é? Ah, planície. E aí, vamos colocar um pedaço aí. Estamos aumentando o mundo. Opa, está cheio de bagas por aqui. E deve ter zumbis também junto, né? Ok. Deixa eu pegar aqui as baguinhas. Mistilos. Deixa eu girar assim, porque aí fica melhor para ver o que tem lá na frente, né? Pegar uns mistilos. Vamos comer e depois voltar lá para Joana. Vamos comer aqui. Prontinho. Eu estou com fome? Como é que eu estou? Aqui é minha fome. Tem que encher legal. E dar água também. Isso aqui é o que? Sono. Deixa eu pegar um pouquinho de fibra aqui, porque eu sei que... Eu lembro que agora ela vai pedir para a gente construir uma cama e eu não tenho muita fibra. Então, para não ter que ir lá para cima, eu tenho que voltar... Olha, essa aqui é as bagas. Tem que voltar aqui depois. Se eu pegar a fibra, então já vamos agilizar o trabalho. Gente, cadê a moça? A carta da Joana... Deixou uma carta. Ayana. Lamento profundamente, tive que partir de repente. A fronteira enviou uma carruagem para recolher os sobreviventes. O mínimo que posso fazer é deixar a cabana para você, já que foi você que construiu. Disseram que a praga começou a se espalhar de corpos grieques. relataram meteoritos caindo lá também. Que horrível. Algumas pessoas sobreviveram, mas a maioria fugiu. Se você puder falar com elas, talvez isso traga uma luz ao fim do túnel. Sinceramente, Joana. A casa agora é minha. Eu sou Joana. A sobrevivente de corpo quica. Deve haver pessoas que sobreviveram à praga. Ouvir dizer que há um campamento aqui perto. Precisa ver se há algum sobrevivente para obter mais informação sobre o que aconteceu. Encontre o campamento de sobrevivente. Ok. Eu acho que a gente precisa dormir, porque eu estou vendo que ela está bem cansada ali. Faça do seu jeito. Hunter Rest foi deixado para trás por todos os sobreviventes. As casas restantes oferecem recursos valiosos para a sobrevivência. Use o martelo e derrubem e derrubem as duas construções restantes para tornar este o seu lar. Derrubem a velha serraria e derrubem a casinha. Oh, por quê? Oh, mas o Hunter aqui, ele ainda está aqui? Ih, ele vai morar onde? Ai, todo mundo saiu. Todo mundo foi embora. E me deixou aqui sozinha. Que... Dá para a gente pegar assim esses tapetezinhos até o Hunter e foi embora? Jura? Mas por que eu construí uma casa e vocês já tinham uma aqui? Ai, gente... Tem uma cama aqui, ó. Estava muito apertada aqui ontem à noite. Tá, posso entrar aqui nessa cama? Não. A gente pode botar também mais perto, tá? Se vocês quiserem. Gente, eu não... Todo mundo foi embora. Me abatodou aqui. Deixa eu fazer uma cama para a gente dormir que eu percebi que aquela não dá para a gente dormir. Temos... Fazer um silex aqui para a gente fazer um fogãozinho. Ok. Aqui é uma fogueira. Isso aqui precisa de quê? De tinta. Vamos fazer uma tinta. Vamos fazer uma mesa de cartografia. Perfeito. Já que essa é a nossa casa, né? Depois a gente vai ter que destruir... Opa! Tudo aqui. Todas essas casas. Mas antes disso, a gente tem que tirar tudo que há dentro dela. Eita, noria do céu. E aí? O que a gente precisa? Não consegue entrar? A gente precisa de uma escada, né? O que é isso aqui? Degrau. Ok. Thank you. Ok. Primeira coisa, vamos botar a nossa cama aqui. Nossa caminha. Essa mesa pode ser ali. Ok. O nosso fogão pode ser... Não? Não pode botar lá dentro? Não, né? Não pode. Então a gente pode colocar ele aqui assim. Aqui assim. Acho que aqui assim fica legal. Ah, mas tem mato ali, né? Eita! Ah, tá. Precisa pressionar a coisar. A coisar. E aí? Cozinhar. Posso colocar... Não tenho nada para cozinhar. Essa bancada aqui eu posso pegar a bancada... Deixa eu pegar aqui com o martelo. Mover. Ok. Aí ela volta para a mão, eu acho. Ou não? Gente... Cadê minha bancada? Voltou para a mão? Eu acho que não, né? Porque senão tinha diversas construções. Acho que eu destruí ela. Ok. Vamos fazer outra no pobre. No pobre. A gente faz outra. Ah, ficou faltando madeira. Vamos pegar mais uma madeirinha aqui. É, também que enganchando ali naquela porta, hein? Vou pegar aqui galho. Antes de a gente cortar a árvore, eu acho que... Também é não. Antes de você cortar a árvore, você pegar galho e pena, né? Antes de derrubá-la. Galera, espero que você esteja gostando dessa nova série aqui no canal. A gente vai tentar jogar ele aqui até zerar, tá? Tudo também vai depender aí do feedback de vocês, tá, galera? Para a gente levar esse jogo aqui até a gente zerar. Tá bom? Espero que vocês curtam aí estejam gostando dessa nova gameplay aqui no canal. E não esquece aí de deixar o like de vocês, tá? Caso vocês não tenham deixado ainda. Opa, estamos descansados. Deixa eu fechar aqui a porta. Como é que a gente estava? Tem que dormir? Tá salvando. Deixa eu apertar o ESC. Ó, se alguém sair para o menor, mas a gente não tem como salvar assim, tipo, ah, aqui, salvar progresso. Ok, a gente pode salvar progresso assim. Vamos dar um rolezinho. Ainda tá cedo, eu vou perceber que... Vem cá, acho que tem como fazer um baú ou alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui. tá enganchando um pouco ali na hora que a gente entra. Ok. Abrigo. O que é isso? Feno. Abrigo e vantagens. Fabricação. Fabrique o abrigo, sua saúde. Tá? Não entendi isso aqui. Tá de madeira. Não entendi. Ai, que bonitinho. Deixa eu fazer um negócio desse aí. Eu acho que isso deve melhorar alguma coisa. Sei lá. Ai, deixa eu botar aqui. Vai, eu vou botar aqui no cantinho. Ai, que bonitinho. Fez uma barulha, né? Ai, deu uma de saúde. Deu uma de saúde. É, sobreviva no concurso campo, faça do seu jeito. Tá. Ok. Eu queria muito, era um baú. Fazer um baú. Isso sim, pra gente poder tirar as coisas lá da outra casa, colocar dentro do baú. Né? Eu acho que a gente vai ter que dar o upgrade. Ah, melhorar. A gente precisa de cera de abelha e fibra vegetal. Como que a gente consegue cera de abelha? Não sei. Mas se vocês souberem, galera, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos pegar mais umas comidinhas aqui pra nós. Pode ser que eu consiga cera de abelha antes, mas deixa nos comentários que é uma maneira também de você já comentar aí num vídeo, tá bom? Porque comentários de vocês são muito importantes. Deixa dicas também. caso você já conhece o jogo e ajuda bastante, tá? Quando eu penso pra vocês deixar dicas, é porque eu gosto quando vocês deixam os comentários, tá? Isso é muito bom pro feedback do canal, tá bom? Ok. Tô pegando as frutinhas aqui pra gente, né? Uma flor aqui. Ah, não tem nenhum acampamento aqui, né? Porque esse terreno aqui que a gente colocou aqui não é tão grande. Eu acho que a gente vai ter que construir mais um. Acho que é isso. E não tem cera de abelha aqui também, né? Também não tem cera de abelha não. Mas, galera, eu vou ficando por aqui, tá bom? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like caso vocês não tenham deixado ainda, tá? Se puder também comentar. Se você chegou até aqui, valeu mesmo de coração. E é isso aí. Um beijão. Fique com Deus e até a próxima gameplay. Tchau, tchau. Fui. Bye.